Olá, bem-vindos à Comida Colorida. O vídeo de hoje vai ser um bocadinho diferente. Porquê? Porque vai ser uma colaboração entre amigas de diferentes canais que decidem e optam por um tema e depois fazem todas a sua melhor receita. E o tema que nós queremos foi bolo piscina. Eu não sabia o que era, fiquei a conhecer. Bolo piscina é um bolo escavado e recheado de uma piscina. Então todas nós fizemos o nosso melhor bolo e esta receita vai sair à mesma hora, no mesmo dia, de todos os canais. Se quiserem saber quais são os canais que colaboram comigo nesta receita, podem ir aqui à descrição, estão cá todos. E também podem ter acesso a um link onde estão todas as receitas dos bolos piscinas deste maravilhoso grupo de nove amigas. Que são elas? e vamos mostrar então a nossa melhor receita de bolo piscina. A minha vai ser um pão de ló com ló de chocolate com uma cobertura de chantilly e frutos vermelhos. Ficou um espetáculo. Vamos à cena? E vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto